Resgatando o brilho e o esplendor da ordem que participou de grandes momentos da história política brasileira, Salvador foi sede de um dos maiores eventos maçônicos que se tem notícia no país. A proclamação à nação, aqui elaborada, foi encaminhada às autoridades brasileiras, apresentando assuntos imprescindíveis para o Brasil de hoje, como a soberania nacional, o pacto federativo e a moralização da política. A preocupação da maçonaria com a situação do país não se limita aos dias atuais. O 7 de setembro de 1822 já contava com a participação dos maçons, que contribuíam para o processo emancipatório. Passados quase dois séculos, a maçonaria continua atuando discretamente para a construção de um Brasil mais livre, igual e fraterno. Patrocinando organizações juvenis como a Ordem de Molaê e a Ordem Internacional das Filhas de Jó, os maçons buscam preparar os jovens, meninos e meninas, para uma cidadania plena, consciente dos seus direitos, porém, rememorando sempre suas obrigações. Tornar feliz a humanidade é um dos objetivos primordiais. Preocupada com os alicerces da construção e de lapidação do caráter humano, arte real, como também conhecida a maçonaria, é uma organização para homens livres e de bons costumes. Não é uma organização secreta em sua essência, apenas discreta. A mulher, quase sempre vista pela população como excluída da Ordem, é uma das molas propulsoras para os trabalhos realizados, especialmente as atividades filantrópicas e sociais.